Música Filma aqui filho Ó Já joguei o laser dentro do caminhão, o caminhoneiro já achou que ia, mano, um sniper Trinta e um, duzentos e vinte e quatro Trinta metros, meu, a gente fez uma situação aqui extrema, né? Sim Cem por hora, para no trinta metros Eu acho que Eu acho que numa situação de trânsito Primeiro que você não vai se enrolando Primeiro que é assim É, deixa aí filmando Primeiro que você não vai dar cem por hora, porque não dá para andar cem por hora Você está acima da simulação Eu estou acima da simulação, então já começa aí Segundo Trinta metros é muito rápido, tá ligado? Se você tiver cinquenta Cinquenta metros, você para sossegadamente Porque eu fiz tipo no gargalo do gargalo mesmo Para você ver como é que é a situação de frenagem Numa emergência E não dá tempo de você reduzir, não dá MCP O único negócio que você tem que fazer É matar a motocicleta e trabalhar nos freios E o controle mental Entendeu? Por quê? Porque na hora da emergência não dá tempo de reduzir uma marcha Não dá tempo de você pensar Você precisa parar a moto E aí nessa hora O freio motor Apesar de ele ajudar bastante Ele acaba até empurrando um pouco a moto no final Quando você vem com a moto meio morta E você deixa ela Ela te empurra para frente, tá ligado? Você é obrigado a matar a moto Porque senão ela vai te empurrar E o freio motor ajuda até certo ponto Mas não desespero É a embreagem apertada E os dois freios E você trabalhando na moto até parar Concentração total na frenagem É, então E você vai te empurra para frente, tá ligado? E você vai te empurra para frente, tá ligado? E você vai te empurra para frente, tá ligado? Filma o Tony também um pouco. Filma o Tony que é legal. Galera, o que é interessante vocês saberem aqui. Eu estou com o Supercorsa na dianteira. 120. 120,70. E aqui eu estou com o Diablo Rosso, 2. 140,70. Só que aí a gente descobriu um negócio aqui interessantíssimo. Quando eu estou com o Supercorsa traseiro e dianteiro, o poder de frenar dessa moto muda 100%. Porque primeiro, o pneu tem mais gripe no chão. Então ela faz mais força para empurrar. Ela dá menos velocidade. Então tipo assim, é muito mais curta a frenagem. É muito mais rápido. A traseira não samba tanto. É difícil você tirar a traseira com o Supercorsa. Com esse aqui você tira a qualquer momento, a qualquer hora. O poder de frenagem combinado fica muito maior. Aqui, no caso, como eu estou nesse modelo aqui. A dianteira, eu apertando o vinho só com o dianteiro. E os dois. A distância era quase mais ou menos a mesma. Então tipo assim, os dois eles paravam um pouquinho antes. A distância é a traseira. A distância é o passo. Mas o dianteiro parava, dava o que Tony, uma moto na frente? Meia roda, o que dava? Uma moto, né? Uma moto, aí no máximo. É, então. Dava uma moto na frente com o dianteiro e com os dois dava uma moto para trás. Com o traseiro você não para, esquece, você passa aqui direto. Estou falando de uma situação de emergência, eu não sei se você já testou o frio da sua moto, se você sabe qual que é o poder de frenagem dela, qual que é o limite, porque geralmente a gente anda, faz o arroz e feijão, freia ajudando, reduzindo o macho, que não é errado, freio usando o freio motor. Emergência, você simplesmente mata a moto na embreagem e vai ter que usar os freios. O que a gente pode descobrir aqui? É o seguinte, freio traseiro para parar a emergência você esquece, não existe freio traseiro, você tem duas opções, ou freio combinado ou freio dianteiro. O freio combinado é mais eficiente, acontece que o freio combinado você tem que estar mais, quando você está ambientado com o traseiro, você está ambientado, você sabe como é que ele é, a sensibilidade, pô eu já sei que ela vai fazer assim, então eu vou fazer assado e tal, aí meu, usa os dois porque é 100% que você vai ter uma frenagem mais garantida. dura, tenho dificuldade, meu pé não é tal não sei o que. Meu, aí no desespero, vai no dianteiro, concentra, trabalha bem, trabalha não só a moto, a suspensão, mas o seu braço ele vira uma segunda suspensão. Eu até posso fazer em cima da moto, então tipo assim, quando você freia, o que acontece, automaticamente o corpo faz isso aqui, e isso você não pode deixar com você, porque quando você faz isso, você tira o peso da traseira e a moto faz isso aqui, você vai tomar um RL, tipo assim, você trava bem aqui o trunk, o seu corpo não fazer isso, porque com a pena travada ele tem mais dificuldade, você pode deixar o pé na ponta ou o pé assim, como você fica mais confortável para atrasar, porque isso aqui é adutora, então você pode deixar o pé no meio, ou você pode deixar o pé na ponta, aí é como se tiver mais força aqui, depois eu quero fazer um vídeo de pedaleira falando sobre isso aí, bom freio, a tendência é você fazer isso aqui, quando você fizer isso aqui travar, travando aqui já é mais difícil do corpo ir para frente, então você não vai tão para frente, quando acontecer isso aqui, você tem que lembrar de vir voltando e deixar o braço a 90 graus, e aí você vem na pum, ou aperta mais, ou aperta mais, e aí você vem dosando a motocicleta, treine isso em casa, para você começar a ficar com a linha de raciocínio na hora que der um pânico, tipo, você assusta em casa, fala caraco, caraco, tá ligado, tipo, aí você vai pegando, mas é isso aí, porque, porque a hora que você dá essa modulada, tem o trabalho da suspensão também, e você vai só no single finger aí, e vai, porque single finger, mas você usa geralmente dois, eu usava antigamente dois, agora é só um, a vida inteira um, e acostumei assim agora e fodeu, e ficou bom assim, velho, é, é, xaropeta, xaropeta, não, 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 vai nos dois, é que eu fodeu, eu fiquei ciborgue, então eu vou, mas eu acostumei, porque o cara todo me entrei assim, ó, aí pegou, que é o que eu estou falando para o cara, tipo, o cara chega em casa e, meu, caralho, 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 e aí tipo, você começa tipo, a treinar, simula, simula, cara, você tem que simular, outra questão interessante é o seguinte, deixa eu dar a letra para vocês, quando a traseira vem para cá, o guidão vem para cá, se a traseira vem pressionada aqui, ainda vem para cá, por quê? Porque quando a traseira está vindo assim, e você faz com, você, a traseira está vindo assim, tá, e você mantém a motocicleta assim, você vai cair, se você põe a dianteira para cá, que você vai ver no vídeo, até vou colocar a câmera aquela da, a pedaleira você vai ver, você vai ver que ela continua caminhando reto, entendeu? Então tipo, a traseira veio para cá, guidão para lá, reto, ou a traseira veio para cá, guidão contra o esterço, e vai experimentando, vai experimentando, porque a hora que você pega a manha, e a sensibilidade, aí com os dois freios é melhor ainda, porque dependendo do pneu que você vai estar, você não vai estar com super corsa, então a frenagem fica melhor com os dois freios, eu espero que tenham gostado do vídeo aí, dá esse lugar até mais alguma só para ver se ele prepara, isso, e vai parar, você já preparou né espera aí, saí dele é a última, Última E aí